E salve, salve pessoal! Eu sou o Rogerinho Pinheiro, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal E estamos começando mais um vlog direto de Orlando, aqui na Flórida E hoje, rapaziada, começou, sabe o que? A saga O sonho começou a ser realizado Por que, Rogerinho? Porque eu vou começar a olhar as casas para a gente comprar É isso aí, rapaziada, vamos começar a olhar as casinhas para a gente comprar Rapaziada, só para lembrar para vocês o seguinte O fato de a gente comprar uma casa aqui nos Estados Unidos Não quer dizer que você tem muito dinheiro não, tá? Nada disso, nada disso, nada disso Pode ficar tranquilo em relação a isso aí A questão mesmo é a seguinte Que aqui nos Estados Unidos, para quando você é documentado Por isso que eu falo para você vir para cá de uma forma legal Com o seu Green Car, através do visto AB2NW Que é o visto mais, na minha opinião, tá? O mais tranquilo de você conseguir a cidadania e conseguir o Green Car Então te proporciona a oportunidade de dar só apenas 5% de entrada Então, rapaziada, começamos a olhar a casa Começamos a olhar a casa E, na verdade, hoje é a primeira casa que nós vamos olhar Então, mas antes, eu quero pedir para você se inscrever no canal Se você não é inscrito, ajuda o Rogerinho aí, dá aquela moral para nós Deixa o seu like, seu comentário aqui O que você achou desse vídeo E não pode, cara Não pode deixar aí de nos acompanhar nessa saga Tá bom? Então, ó Se você quer saber como é que vai ser as casas Qual a casa que eu vou escolher Afinal de contas, não sei se eu vou conseguir gravar tudo num vídeo só Porque tem várias casas Vai ser nesse vídeo que eu vou conseguir já escolher minha casa Mas acompanha tudo aí Quer saber o que aconteceu? Então, vem comigo! Chegamos aqui em mais um condomínio, rapaziada E nós vamos ver uma casa modelo aqui Lógico, já vou falar para vocês Que essa casa modelo aqui Não é que eu vou comprar, gente Eu não tenho dinheiro para isso não, tá? Mas Vou mostrar aqui a entrada da casa Para vocês se apaixonarem Ai, Jesus Esse é quatro quartos, essa casa Olha que casa linda, gente Olha Olha que casa bacana Ó, já entrou Já entrou, já tem um banheiro E olha essa Essa visão dessa casa Gente, olha só Que coisa linda, né? Só que infelizmente isso Nessa hora, querer não é poder, né? Então Quando você olha uma cozinha linda dessa Bem feita Toda nova Ó Olha essa vista aqui, rapaziada Essa casa aqui Eu vou colocar aqui nos comentários Quanto que custa ela depois Tá bom? Para vocês Esse aqui é um quartinho, ó Tipo Tipo escritório Fizeram como escritório Olha A área externa Lá da frente é a rua Lembrando que nós estamos em Clermont Tá bom? Essa casa aqui é em Clermont E aproveitar e mostrar um pouquinho Para vocês Disse aqui, ó Que coisa show De bola Então assim Eu vou ver o preço dessa casa Lá em cima tem mais Quatro quartos Pessoal Olha que escada linda Eu vou mostrar aqui rapidinho Para vocês Ó O bom aqui Que para você imobiliar essas casas As coisas não são tão caras Igual no Brasil, né? Olha Aqui tem uma outra sala E olha Olha esta master, galera Imagina Você ter uma master Desse tamanho Olha Que bacana Que show de bola E olha esse banheiro Que legal Que bacana Tudo limpinho Tudo novinho Tudo gostoso de ficar Essa casa tem quatro quartos Essa casa tem em torno aí De dois mil e oitocentos core feet Que eu acho que dá uns Sei lá Uns duzentos e cinquenta metros quadrados Não tenho essa noção Porque eu não sou vendedor de casa Mas ela é uma casa modelo Para quem vai vir aqui nesse condomínio E comprar a sua casa Então, rapaziada Vou mostrar mais algumas outras casas para vocês aí E vamos ver se a gente consegue definir isso E falo para vocês E agora nós vamos mostrar uma tal É isso A famosa casa geminada aqui dos Estados Unidos De frente aqui para o Clubhouse É aqui E nós vamos agora Ver aí como é Que está essa casinha Chegando aqui, ó Deixa eu fechar essa porta aqui para ficar melhor Olha aqui Percebe que ela é bem mais compacta Do que as outras que a gente viu, né? Porém, essa é a cozinha A famosa cozinha americana, né? Aqui é a área Aqui é a sala, né? Ali Pode já se fazer a área de jantar Aqui fora um espacinho curto Para você Pegar um ar Fazer um churrasquinho A sala carne Aqui 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 é a garagem Aqui para lá você consegue já ter uma noção Também das coisas Vamos subir aqui Um carpete aqui Subiu Chegou aqui Tem uma outra sala, né? Pode ser feito o escritório Tem um quartinho aqui Muito legal Com banheiro Isso aqui deve ser a master Vamos ver se ela é a master Aí você continua andando mais um pouquinho Vamos ver o que é isso aqui Isso aqui Dá para você fechar e fazer mais um quarto aqui, né? Dá para fazer Tem até o espaço Mais um quartinho aqui E esta aqui É o outro quarto Não é a master Tem até a foto do cacá aqui, ó E então ela é três quartos Mais esse espaço aqui Que dá para fechar aqui Fazer o quarto Quarto Ou fazer um escritório Bem arrumadinha Bem bonitinha E aí Vou colocar na descrição aqui O valor Dessa townhouse, rapaziada Lembrando que eu estou olhando o caso Mas confesso para você Assim que está Até essas townhouses aqui Está um pouquinho mais caro Do que eu estava imaginando, né? Então já viu, né? Vou colocar aqui para vocês aqui São três quartos Dois banheiros É uma townhouse de esquina E vamos para cima Rapaziada Chegamos em mais uma casa Para olhar Essa casa Vai ser a última Que a gente vai olhar Por hoje Mas depois a gente mostra Mais coisas para vocês aí Vamos ver Agora eu estou em Hunters Creek Eu já Passei por Clermont Já passei por Winter Garden E agora eu estou em Hunters Creek É outro bairro É outro lado Aqui de Orlando E nós vamos ver Aqui Essa casa Ver preço Ver tudo E aí eu falo aqui Para vocês Tamo junto Esta é a casa Olha a frente dela Ela é linda O bairro aqui Bem tranquilo Bem tranquilo Bem tranquilo As casas Bonitas Agora a gente Vai ver Aqui A gente vai ver Se a gente consegue Entrar ali dentro Eu vou mostrar Para vocês Quintalzinho Caragem para dois carros Mais dois Que fica na driveway Vamos ver aqui Vamos dar uma olhadinha Aqui Lá atrás Tem uma floresta Vamos ver Como é que vai ficar Esse negócio Aqui Vamos entrar Aqui na casa Casas bonitas Por dentro Uma decoração Tem uma ar ali No fundo Fazer uma Passar uma carlinha Olha aqui Um pouquinho A cozinha Os outros quartos Tem a área Aqui é mato mesmo Né? Né? Aí você não vai ter Nenhum visito Você ninguém vai comprar Esse terreno Porque não pode construir É porque não pode construir Que verdadeiramente É uma área Fechada Mata fechada Chegamos agora Em outro condomínio Olha só O tamanho Desta casa Tudo de madeira Tudo de madeira Se essa casa fosse Se fosse Ser feito no Brasil Seria um milhão de reais Tanta madeira Mas aqui Não sei o que Que eles arrumam Que as casas São barato De madeira E depois Ela fica Daquele jeito Ali ó Pintadinha E tal E você nem desconfia Que é tudo de madeira Mas aí Chegamos aqui Nesse condomínio E vamos ver Esta casa De frente Até que ela Não é bonita Não Porque ela é Bem quadradona Né? Mas as casas Engraçadas Que as casas Que a gente tem visitado Gente É tudo assim ó Quinhentos e quinze Quinhentos e três Quinhentos e dez É tudo na casa Dos quinhentão A single family Tudo na casa Dos quinhentão Vamos entrar aqui Na casa Vamos ver Esta casa Você já entra Na casa Já tem uma Uma mesa Na frente Para atrapalhar A sua entrada Primeiramente Aí olha só Gente Essa casinha aqui Olha aqui A cozinha Bastante Claridade Deixa eu ver O que tem aqui Ah Então de fato Pera aí De fato A frente da casa É aqui ó Ah Agora sim Aqui que é a frente Da casa Então essa é a frente Você entra por trás Lá que tem uma outra Entradinha também Legal Então vamos lá E aí quando você chega Aqui Cara que coisa bonita Agora eu tenho que Aprender bicho Eu passo Eu saio deixando As portas abertas Meu Jesus amado Vamos fechar Então rapaziada Escreve aqui embaixo O que vocês acharam Dessa casa Aqui ó 503 mil dólares Qual é a vantagem disso Que você dá 5% de entrada E o resto Você tem 30 anos Para pagar Então como aqui Nos Estados Unidos Você consegue ganhar Um dinheirinho Pode ser que você Quita Ela mais rápido Subiu Tem uma outra sala Aqui ó Uma outra sala Você bota Uma TVzinha ali Ou você faz Uma sala de cinema Ou você faz Uma sala de jogos Faz alguma coisa Aqui é um quarto Nossa mãe Que cama linda Olha que coisa Olha aqui ó O banheiro O banheiro Ó Show de bola Gente bonito demais Hein Bonito demais Mas também não é barato Não tá O bom é como se fosse 500 mil reais No Brasil Por quê? Porque você ganha em dólar E paga em dólar Gasta em dólar Né Olha Banheirinho Olha Aqui Olha Aqui Pois é Tá vendo No chão É carpete E aqui no meio Não sei nem o que que é isso aqui Cara Porque piso não é Porque é tudo madeira Então não dá Essa casa tem que ter garantia De 20 anos Porque é tudo madeira Então Se Se tem que ter Eu tô falando Porque eu vou dizer uma coisa Pra você E se chover muito Já era Aqui Ó Olha aqui Ó Ó Ó Ó Ó Que vissa linda Escreve isso aqui nos comentários Aqui rapaz É o que vocês acharam Desta casa Então Meu amigo Então Minha amiga Chegamos aqui Ao final desse vídeo Ainda não escolhemos A nossa casa Já é um outro dia Ontem eu cheguei Muito cansado E não consegui Finalizar O vídeo Simplesmente assim Então a gente foi conhecer Tal Home Foi conhecer Single Family Os preços Normalmente Ali variando Entre 500 mil dólares Ali E a vantagem É quando você Mora aqui Legalmente Você pode Dar apenas 5% De entrada E com isso Parcelar o restante Até 30 anos É isso mesmo E dessa forma A gente Paga um valor Que pagaria Que pagaria No aluguel Na prestação Da sua própria casa Em alguns casos Até menos É isso mesmo Até menos Você paga Menos na prestação Da sua própria casa Do que você pagaria No aluguel Então é isso Que eu estou procurando Não sei se eu vou encontrar Mas é isso Que eu estou procurando Aqui E não pense assim Ah Rogerinho Tá com dinheiro Rogerinho Tá cheio de nada Isso não A gente Como a gente Paga o aluguel A gente Tá procurando Achar aí Um caminho Pra que a gente Pague aquilo Que seja Nosso Como vocês sabem Alguns aqui Já me acompanham Há muito tempo Eu nunca quis Pagar aluguel Eu tenho Kitnet No Brasil E Isso Sempre foi Um complicador Pra mim Porque eu entendo Que o aluguel É um momento De passagem Você chegou Se ajusta ali Um pouquinho No aluguel A primeira oportunidade Se você tiver Você casca fora E vai ter Sua própria residência Vai fazer O seu investimento E é isso Que eu estou procurando fazer Então se você Quer ter essa oportunidade De vir Morar aqui legalmente Pra poder fazer As aquisições Como eu estou Tentando fazer De comprar uma casa Ao invés de pagar Aluguel Pagar a pressão Da sua própria casa Lembra-se O visto EB2NW Te proporciona isso A RP Consultoria Faz o seu processo Então Entre em contato Com o telefone Que está aqui embaixo Chama a gente Chama a gente no Whatsapp Ou então no Instagram Arroba Rogerinho Underline Pinheiro E aí a gente Vai sim Conversar com você E ver o melhor caminho Pra você chegar aqui Nessa terra De forma legal Ok? No mais Muito obrigado Não esqueça de se inscrever No canal Deixar o seu like Deixar o seu comentário E vai ter a parte 2 Né? Vai ter a parte 2 Porque ainda nós Não encontramos a casa Então Partiu Até o próximo vídeo Valeu Fui